Música Bom dia, o Fato Maringá. Hoje, quinta-feira, 6 de abril, nós estamos aqui nesse cenário lindo para falar de cultura em companhia do coordenador do curso de artes cênicas da UEM, André Luiz Rosa, que promove agora no final do curso uma coisa muito legal, né? São vários espetáculos, livro, teatro, debate. Conta para nós o que o curso de artes cênicas está aprontando a partir do dia 12 de abril. Mijane, bom dia, bom dia a todas as pessoas, né? Que acompanham vocês aqui no Fato. Pois bem, todo final de semestre a gente tem a mostra integrada da licenciatura em teatro, que é o curso de artes cênicas da UEM. Então a gente é o grande evento do curso, porque a gente apresenta tudo o que nós fizemos durante o semestre. Então são cenas, são espetáculos, o que a gente desenvolve também na área da pesquisa, na arte, na educação, os estágios que fazemos em escola pública, em outros espaços não formais, em ONGs e associações, né? De bairro, em projetos sociais. Então é uma festa, assim, é um momento de encontro, de celebração de tudo que é universidade pública, um curso de teatro de uma universidade pública, que forma professores, artistas, pesquisadores, tem que devolver à comunidade, né? A comunidade interna e externa de forma gratuita. Certo. E no primeiro dia, no dia 12, acontece um debate, né? Uma mesa redonda para falar dos assuntos que vocês desenvolveram durante o ano e de um trabalho que realizaram também com a PAI, é isso? Isso, isso. A mostra, ela vai de 12 a 19. Então são aí uma semana, são de quarta a quarta-feira. E ela acontece todos os dias à noite, às 19h30, e tem alguns dias à tarde. Depois eu vou falar onde vocês encontram a programação toda, para vocês ficarem ligados. Aqui mesmo, na matéria, vai estar tudo direito. E aí, o primeiro dia, nós temos justamente o compartilhamento das ações de estágio que nós fizemos, as nossas atividades pedagógicas em vários espaços. A PAI é um deles, o CAPSE é outro, o CAP, que é a escola também que nós desenvolvemos, então o CBEJA, que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos, e vai ser um momento de compartilhar tudo isso com várias ações que foram desenvolvidas nesses espaços, que traremos também lá no TUM, no Teatro Universitário de Maringá. A abertura oficial é no dia 13, às 19h30, com a estreia do espetáculo de formatura, dos formandos, do quarto ano que é de formatura, que é o Rei da Vela. E quem não conseguir acompanhar no dia 13, terão outras apresentações? Sim, todos os dias nós temos apresentações de todas essas produções, estão no dia 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Então assim, tem para todos os públicos, quando entrarem na programação, está escrito, às vezes quando tem faixa etária indicada, à tarde, quando é liberado, ou à noite, para qualquer público. Nós também temos, nesse ano, uma parceria mais acirrada com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Cultura. Então todos os dias nós traremos estudantes de escolas públicas, vindas de várias escolas, para assistirem, acompanhar os debates que nós fazemos depois das apresentações, o que a gente chama de mediação teatral, de discussão, para que o público também entenda como as coisas acontecem, cada vez mais próximo da produção cultural e artística. E a Prefeitura entrou com o transporte, para que esses estudantes venham das suas escolas e possam participar. Então a ideia é cada vez mais, e eu vou dar um spoiler, este semestre faremos somente no TUM, no Teatro Universitário de Maringá, mas no próximo semestre a gente vai descentralizar, vai ter ações no TUM, ações nas escolas, ações em outros aparelhos e equipamentos culturais da cidade, que é justamente para que a universidade e a sociedade estejam juntas nessa promoção. Para que seja universidade, estudante, extensão, comunidade e sociedade. Justamente, é isso que é a nossa intenção. Então faça o seu convite para a população participar dessa linda festa, que é uma festa, um modo de comemorar o final de curso, novos artistas entrando no mercado de trabalho. Gente, eu quero que vocês venham, porque o TUM, Teatro Universitário de Maringá, que fica na Universidade Estadual de Maringá, é só colocar no Google que vocês vão encontrar facilmente. Está de portas abertas para vocês de 12 a 19 de abril. Todos os espetáculos acontecem às 19h30, de forma gratuita, só chega em meia hora antes, que é quando distribuir a senha, porque a gente tem, né, um limite de pessoas que possam entrar. Venham, como a Ligiane disse, é uma festa, é uma festa do teatro, das artes da cena, da educação, da pesquisa, nós da Universidade Pública, a Universidade Pública é nossa. Então, nossa, que eu digo da comunidade, da sociedade, então nós precisamos ocupar. Então, todos esses trabalhos, todas as atividades artísticas e pedagógicas são para todas as pessoas. Acessem a programação, venham com a gente, colem junto, que eu tenho certeza que vai ser muito divertido e vai ser muito proveitoso para todos nós. Que legal! Parabéns e sucesso! Com André Luiz Rosa, coordenador do curso de artes cênicas da UEM, Ligiane Scioli e José Carlos Leonel, para o Fatomaringá.com.